A salsa é uma erva aromática comum na culinária que pode trazer muitos benefícios para a saúde. Aqui estão 15 principais benefícios da salsa. Fortalece o sistema imunológico. A salsa contém vitamina C e outros antioxidantes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Ajuda na digestão. A salsa contém fibras que ajudam a regular o sistema digestivo e prevenir problemas como constipação. Reduz a inflamação. A salsa contém propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo. Previne problemas renais. A salsa contém propriedades diuréticas que ajudam a aumentar a produção de urina e prevenir a formação de cálculos renais. Controla o açúcar no sangue. A salsa contém compostos que ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue, tornando-a uma boa opção para diabéticos. Ajuda a prevenir o câncer. A salsa contém compostos que ajudam a prevenir o câncer, especialmente o câncer de cólon e o câncer de mama. Melhora a saúde ocular. A salsa é rica em vitamina A, que é essencial para a saúde ocular e pode ajudar a prevenir a degeneração macular e outras doenças oculares. Melhora a saúde do coração. A salsa contém compostos que ajudam a reduzir o colesterol e a pressão arterial, tornando-a uma opção saudável para a saúde do coração. Reduz o estresse. A salsa contém compostos que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade. Melhora a saúde dos ossos. A salsa contém cálcio e outros minerais que ajudam a fortalecer os ossos e prevenir a oxoporose. Ajuda a tratar a anemia. A salsa contém ferro e outros nutrientes que ajudam a tratar a anemia e aumentar os níveis de hemoglobina no sangue. Melhora a pele. A salsa contém vitamina C e outros antioxidantes que ajudam a melhorar a saúde da pele e prevenir o envelhecimento precoce. Ajuda na perda de peso. A salsa é rica em fibras e baixa em calorias, tornando-a uma opção saudável para quem quer perder peso. Ajuda a prevenir infecções. A salsa contém propriedades antibacterianas e antifúngicas que ajudam a prevenir infecções. Aumenta a energia. A salsa contém vitaminas do complexo B e outros nutrientes que ajudam a aumentar a energia e a reduzir a fadiga. Muito obrigado por assistir. Curta, comenta e dá o like. Te vejo no próximo vídeo.